Fala aí pessoal, beleza? Hoje chegou mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês, talvez esteja um no Zula, era um vídeo novo de Zula, mano, eu tenho um cara aqui nas minhas costas, velho, faleceu, e vamo que vamo aqui no foquinho de Zula, eu consegui comprar já uma placa mãe nova e uma fonte nova, então tamo com o nosso PC de volta, ativa, clã, e vamo ter que dar bala aqui nesse indigrinha, meu deus, mano, o cara não morre, velho, um safário aqui, ué, minha arma não tá indo não, velho, o cara é mais lagado que o Batman, mais lagado que tudo nessa vida, e vamo que vamo, clã, Zulinha, mano, lembrando, cara, a partir de hoje, vídeo diário no canal, já tamo de volta, ativa com os vídeos diários no canal, tanto de Zula, como de Black Squad, ou CSGO, mano, vamo estar de volta aí com os vídeos, eu tô muito feliz, meu PC aqui tá funcionando de boa, velho, tá até melhor, porque eu troquei, na verdade, a fonte, troquei a placa mãe também, falta só eu colocar umas memórias bacanas ali, ah, mano, falta só eu colocar umas memórias RAM melhor, e deixa eu ver o que mais, mano, e eu acho que só, velho, acho que só uma memória RAM, vai melhorar pra caramba o meu PC, velho, Então, vamo que vamo no foco do game, clã, foquinho de Zula, pra quem não sabe, galera, eu vou tentar entrar no competitivo de Zula, velho, juntamente com o nosso umbroad tozinho, velho, a gente vai tentar montar uma line de Zula aí, então, quem tiver interesse, quem jogar bem, na verdade, quem jogar bem Zula, velho, tiver interesse de conhecer a nossa line aí, é só falar com nós no Facebook aí, galera, lembrando, cara, você tem que ter pelo menos noção de game, tá ligado, tem que ter noção de posicionamento, noção de recorde, tira esse bagulho, mano, Nossa, velho, que a nossa line do Zula vai ser pra ganhar tudo, mano, vai ser uma linezinha, então vamo que vamo, tô começando a treinar aqui o game, tô começando a entender aqui o recorde do game, os bagulho tudo do jogo, tá ligado, pra gente Nossa, que mentira, mano Agora moreu, agora moreu E vamo que vamo no Zulinha Faquinho, faquinho, faquinho Feliciu Faquinho na, no meio da teta do Niga, clã, faquinho na teta, mano Começando a manjar os recorde do Zula, clã, pra gente entrar no competitivo do game, acabando com o Dula, hein, galera A line tá feita já, só eu e o tozinho até agora, então, quem tem interesse, velho, tem que jogar bastante o jogo, né, porque a gente quer ganhar, tá ligado Tem que ter disponibilidade pra treino todo dia Vai ter treino todo dia com a line, então é só, quem tiver interesse, comenta aí no vídeo, velho, pra entrar na line, ou então fala com nós no Facebook aí Que a gente vai selecionar uma galerinha que joga bem, que tem noção de jogo aí, pra tá entrando na nossa line de Zula, mano, beleza, clã? Então vamo aqui, vamo aqui no foco do game Jogando o básico do Zulinha, velho Nosso foco é o mundial, hein, eu tô ali, tamo focado no mundial de Zula aí, que eu vi boatos que vai ter, né, só boatos que vai ter mundial de Zula aí Vai ter uns campeonatos aí, agora final do ano, vai ter uns campeonatos, então a gente quer jogar esses campeonatos aí Então a gente tá focando no game aí, jogando várias DMs aí Tô voltando ativo no jogo agora, então minha mira, minha mira tá meio ruim ainda Na verdade tá bem ruim minha mira, velho Tô voltando a jogar hoje, então É, nós vamo que vamo, clã Galera, lembrando também que vai ter vídeo de Black Squad, mano Só não, só não, só não baixei o programa que baixa o Black Squad ainda, porque o Black Squad não Não pega no action, não sei por que motivo Mas já já tem vídeo de Black Squad, velho Vou tentar postar um vídeo de CSGO hoje também, se der tempo, né Que os vídeos de CSGO competitiva é bem grande, então tem que cortar algumas partes Às vezes E vamo no foco do game, então o toque segue da sala aqui 17, 11 pra nós, clã E vamo que vamo, mano Cara, a manha do Zula, velho Pra quem quer aprender a manha do Zula Quem tá vindo do PB Quem tá vindo Quem tá vindo principalmente do PB pro Zula, cara O recolhe das armas é muito absurdo, velho É muito diferente, ligado Então, pra você ter uma precisão melhor, velho Você tem que atirar completamente parado, mano Se você atirar andando, se você se mexer um pouquinho A mira da arma já vai lá pro Zula, tá ligado, mano Então É bom sempre que você atira parado, mano Se você quiser ter uma precisão melhor, né, mano Tô de Glockzera aqui Vamo testar a Glockzera, mano Vamo testar a Glockzera aqui Nossa Cara, a Glock é muito roubada, né, mano A Glock é bem roubada, velho Olha o cara aqui, ó A Glockzera é muito roubada, mano Essa é uma P90, velho A Glockzera é muito boa E vamo que vamo, galera Zulinha E essa Como eu falei nos vídeos anteriores Cara, essa daqui é a minha melhor arma, velho É a melhor arma que eu acho do Zula, velho M468, mano Ela tem um dano bom Um recolhe bom, tá ligado Acho que falta só um silenciador Pra a precisão dela ficar bem melhor, cara Porque o silenciador Deixa a precisão da arma bem melhor E diminui o recolhe também Só que o dano da arma fica menor, né, velho Então eu acho que o silenciador pra ela Ficaria OP, mano Porque ela ficaria bem precisa, tá ligado Tem cara aqui, né Ah, tem O cara me atira e sai E sai, mano Cadê, cadê, cadê Meu Deus, mano Que doença, velho Vamo lá, Klockz Vamo lá, Klan Os caras tão rushando sem freio, mano Aqui na minha base, velho Nossa, mano O cara tomou uma rajada e não morre dessa O cara tomou uma rajada e não morre, mano Eu tô meio que arrastando a mira também aqui no Zula Porque é mania de CSGO, tá ligado De... De... De arrastar a mira pra baixo Dar o spray, né, mano Então... Às vezes eu atiro e arrasto a mira pra baixo Acho que não vai mudar alguma coisa Mas... Talvez mude, né, mano Porque como a arma tem muito recoil aqui Então... Se você arrastar a mira Acho que vai dar um... Nossa senhora O cara fechou Ele aguenta o dedo e dá 2HS, mano Vamo matar esse safado na Glock Glock parece que não tem dano, mano Nossa senhora, mano Meu Deus do céu O cara passou de mim, mano Ó louco, mano Olha esse novo aí, mano Jogar o fino agora Jogar o fino do game, hein Jogar sério agora, hein Tava brincando Jogar sério agora aqui no game, ó Safado aqui, ó Tô ouvindo o passo daqui Pareceu Ah 25 barra... Nossa, mano Tô morrendo pra caralho, mano Tô morrendo muito, velho Parar de morrer, cara O cara domina aqui já, ó Mentira, mano Nossa A mina tá na cabeça do cara, velho Ué Não entendi não, mano A mina tá na cabeça do cara, velho No do HS Mata a Brody Vai, Brody Vai, Brody Nossa, mano Esse cara tá bem chato, velho Camaleão, camaleão Aí tá chato, velho Tem que dar um spray Grande pra matar os caras, velho Invadi a base do Niga Invadi Nossa Senhora Quase, quase o segundo, mano Ah, não vou passar esse cara Não vou passar esse cara O jogo tá meio lagado, velho Não sei se é o jogo Ou se é o action, tá ligado Nossa, velho Ó que lag, mano Lag é absurdo O cara não morre, mano Pelo amor de Deus, velho Passei, hein, clã Passei, hein, clã Pra acabar, hein Quinto segundinho Pra acabar Morreu o Brody Morreu, velho Nossa, acho que o cara tinha morrido de dois O cara ficou com meia medo de vida ainda, mano Acabou Acabou, não Acabou, mano Vitória pra nós, clã 29 barra 24, clã Então é isso Galera, vídeo novo de Zula Lembrando, galera Vídeo todo dia no canal Agora, cara É só ficar ligado aí no canal Marca o sininho aí Pra você não perder as notificações dos vídeos, galera Marca o sino É muito importante, velho Porque ele vem a notificação pra você Assim que sai vídeo, cara Eu vou voltar a fazer live também, galera Não sei se é a partir de hoje Mas talvez é a partir de amanhã Ou hoje também Hoje talvez também tenha live Eu vou postar no Facebook As lives vai ser agora no Twitch Cara, eu vou focar no Twitch também aí Que é uma plataforma bem da hora de live Que é bem melhor do que o YouTube Que tá muito bugado Tá muito ruim, velho Então, as lives no Twitch Pra acabar aqui Vamos abrir um baralhozinho maroto Vamos abrir um baralho de Snipe Que eu quero muito A skin lendária da Alp, cara A WP, velho Vamos lá Vai vir a skin lendária da Alp, clã Quem confia digita uma, mano Ué, 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 ué Uh, lendária, hein O que será? Ah, mano Não, velho Uma skin lendária tá bom, né, clã Então é isso, clã Espero que tá curtindo o vídeo Se gostou, já sabe Deixa o likezinho, cara Aquele seu like ajuda muito, clã Então deixa o like É muito importante É nóis, tamo junto Valeu, vou lá um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau